Olá pessoal, meu nome é Léo Mano, eu sou fotógrafo profissional desde 2010, moro no Rio de Janeiro. Em 2019 eu participei do Brasília Photoshow pela primeira vez. Eu confesso que eu achava que concursos formais de fotografia não eram a minha praia, mas vendo tantos colegas meus participando e elogiando tanto o concurso, eu acabei me inscrevendo também. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque uma das minhas fotos acabou sendo premiada com medalha de ouro no tema natureza, detalhes. E foi uma das maiores alegrias, entre várias alegrias que a fotografia já me deu. Escutar de outros fotógrafos, ainda mais uma banca julgadora como a do BPS, de que a sua fotografia tem valor, é um estímulo muito grande. É um gás novo que te faz trabalhar mais ainda na fotografia. E foi isso que o BPS me deu, esse combustível que está me fazendo repensar as minhas possibilidades dentro da fotografia. Então, me junto aos meus colegas, em elogios ao concurso e a toda a equipe. E espero poder em 2020 fazer um bom concurso novamente. Obrigadão a todos vocês.